Transcorrido três anos, desde o nosso primeiro catálogo de festas, hoje tenho a satisfação de apresentar para vocês o nosso catálogo da linha de festas 2016. Estamos muito felizes em participar desse novo mercado, que é o mercado de festas para Cromos, e mesmo sendo novo, já nos sentimos inseridos e comprometidos com ele. Prontos para contribuir cada vez mais com as nossas inovações e com a nossa capacidade produtiva. Foram três anos com muitas trocas de ideias e aprendizados com os nossos parceiros. E a cada dia que passa, nos sentimos mais fortalecidos pelas respostas dadas pelo mercado aos nossos produtos e ainda cada vez mais prontos para oferecermos a solução completa, tanto para o mercado profissional dos decoradores, quanto para os consumidores de toda a nossa linha. Certos de que o caminho é nos aproximarmos de pessoas capazes e comprometidas com o mercado de festas. Estamos desenvolvendo as nossas linhas com parceria, utilizando um conceito de cocriação. O que é esse conceito de cocriação? É a união de forças para inovação, onde trazemos para dentro do nosso negócio colaboradores externos e com grande expertise no segmento. Para tanto, convidamos para participarem dos desenvolvimentos do nosso catálogo de festas 2016, duas grandes profissionais da área de festas. Sonho e encanto, essas são as duas palavras do que a Cromos representa na minha vida, tanto como decoradora de festas, como lojista. E fazer parte do desenvolvimento dos novos produtos da linha Festa foi, para mim, motivo de grande orgulho. Foi interessante demais participar desse processo pela questão de entender um pouquinho mais por que a Cromo tem toda essa excelência quando ela nos oferece um produto. E como decoradora, a gente tem muito prazer também de usar esse produto nas nossas mesas. Então eu estou bem feliz em ter participado desse processo. Há três anos me apaixonei pelos produtos Cromos, não largo mais. Facilitam muito o meu dia a dia como festeira profissional. Auxiliam as mães que montam com carinho as festas dos seus filhos. E as novas pessoas que estão entrando no mercado de festas. Tem linhas incríveis, temas super antenados, uma variedade gigante de produtos e cores. Não tem como não se apaixonar. Para mim, Cromos é encantamento. Tendo em vista a ansiedade que esse mercado tem para inovação, estamos lançando mais de mil itens novos. Com a renovação de 15 temas, ficando com um total de 29 temas para o catálogo de 2016. Tal inovação se fez necessária, inclusive nos temas de grande aceitação. Todo o catálogo foi construído e pensado para oferecer a solução completa para todos os públicos. Através do lançamento em todas as segmentações. Vocês verão que a nossa linha continua dividida por públicos. Bebês, meninas, meninos. Por utilização dos complementos. Para servir, para decorar, para doces e assim por diante. A nossa sugestão para o ponto de venda continua sendo a exposição por temas. Pois está comprovado pelos clientes que trabalham hoje desta forma, ter um aumento substancial no ticket médio. Os produtos criados para este catálogo fazem parte de uma nova contribuição para a evolução do mercado de festas. Vocês terão conhecimento através do nosso catálogo da linha completa, em seguida de alguns itens que entendemos serem inovadores. O reinado da princesa é a evolução do nosso clássico reino menina. Música Música Com o convite mais suntuoso e recortes especiais com muitas coroas, essa festa foi transformada em um verdadeiro sonho de princesa. O cachepô tem formato de carruagem e o requinte fica em detalhes, como o fechamento da caixa para bem casado. Música Para trazer os convidados para o reinado da princesa, criamos o chapéu com aplico e acessórios especiais. O kit cenográfico é o grande diferencial da linha, pois faz com que o aniversariante se sinta dentro de uma carruagem. Música 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 O tema aventureiro é a adaptação do nosso clássico reino menino, porém agora com a preocupação em trazer elementos inovadores e continuar atendendo o público de chá de bebê em um ano. Essa festa é inspirada na divertida aventura de viajar de balão e avião pelo céu azul, deixar a imaginação dos meninos sem limites. A festa está com elementos clássicos de balonismo e avião, com muita nuvem para dar a delicadeza ao tema. Música Música A nova linha Batismo é a adaptação da nossa consagrada linha de batizado. Usando mais cores e elementos clássicos como anjo e terços, o tema manteve a delicadeza para esse momento especial. Recortes especiais de anjinhos, como caixa para lembrancinha e cortina decorativa, deixam a festa mais charmosa. O fechamento especial da marmitinha, com formato de asa de anjo, também merece destaque. Música O painel vitral em 3D, com a imagem do Espírito Santo e a caixa bíblia, são os símbolos que traduzem essa consagração. Música O nosso queridinho Jardim Encantado recebe uma grande renovação com o surpreendente Jardim Secreto. Cores suaves, elementos marcantes e estampas exclusivas mantêm o DNA dessa família. Essa coleção traz uma riqueza de produtos especiais, como maleta KIDS, caixa cone. Música Copinho para doces flor. Com a ideia de trazer a delicadeza de um jardim, foram explorados formatos únicos, como o cachê-pô-poço, Música O suporte para doces balanço. Música Nessa festa buscamos explorar elementos clássicos, como a sapatilha, em produtos como forminho e convite. A graciosidade das bailarinas se revelam em novos produtos, como a silhueta e a faixa decorativa. Para refletir a delicadeza do tema, o cachê-pô em formato de caixa de música e o kit cenográfico, transformam a festa em um verdadeiro espetáculo. Música Em meio ao universo de faz de conta, as meninas vão se encantar com esse tema. Com elementos divertidos e produtos apaixonantes, essa linha vira uma brincadeira. Bolinho, xícaras, bule e chás são os elementos marcantes que foram transformados em produtos. Música 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 Que menina nunca sonhou em reunir suas melhores pessoas? Amigas para uma festa do pijama. Pensando nisso, criamos essa coleção totalmente voltada para realizar esse desejo. Música O copo abajur, além de fofo, pode ser usado com vela de LED para decoração. Música 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 Outros produtos, como a bandeja para café da manhã, Música A cesta em formato de máscara e as barracas decorativas surpreenderão todos os convidados. A ambientação do quarto da menina fica por conta desse exclusivo kit cenográfico. Música Para todos os meninos apaixonados pelos clássicos carrinhos da Mattel, criamos uma linha que traz os elementos mais icônicos da velocidade. Dando a largada com um convite que abre a porta. Música E uma caixa pipoca em formato de farol. Suporte em formato de pista de corrida. Música Os convidados entrarão com um aniversariante no verdadeiro mundo de Hot Wheels, com kit cenográfico e com a figura do lendário Boney Shaker. Música Esse é um clássico das festas infantis. Temas com animais costumam ser os queridinhos para os primeiros aniversários. Música Como a pegada selvagem, esse tema explora as estampas de Animal Print e o clima natural da selva. Música O charme vem através dos bichos que animam o contexto lúdico de um safári africano. Música Diz a lenda que a festa circo traz sorte ao aniversariante. Talvez por isso seja um dos temas mais escolhidos pelas mães para as festas dos pequenos. A releitura desse tema busca uma proposta mais vintage, com redução de cor e elementos clássicos. Porém, mantendo o clima alegre e divertido que o tema sugere. Música Música Uma das grandes paixões dos meninos foi transformada em uma linha versátil para todos os torcedores e amantes de seus clubes. Música O painel gigante em microfibra faz o aniversariante se sentir dentro de uma partida de futebol. Música Seguindo o sucesso do nosso reverente chá de lingerie, o chá de cozinha vem com um ar mais romântico e ao mesmo tempo moderno. Os utensílios básicos de cozinha estão expressos em produtos. Música Como convite tábua, cachepô ralador e a caixinha avental. Música Outro produto que vale destaque é a cortina porta-retrato, uma forma de demonstrar o amor do futuro casal. A coleção Sky, Titanium e Tropic são os temas Coringa para várias ocasiões, como comemorações, eventos, pequenas festas em escritórios e reuniões de amigos. Para esse desenvolvimento, pensamos em itens indispensáveis para deixar a festa completa e charmosa. Música Música Os complementos têm um papel importante na decoração e são fundamentais para oferecer a solução completa da festa. São produtos Coringas para serem utilizados tanto com um tema como em outras ocasiões. A divisão do próprio catálogo, para servir, para decorar, para doces, por exemplo, é uma sugestão, inclusive, de como podem ser agrupados e expostos no ponto de venda. Música Na linha de servir, a gente traz grandes novidades no segmento, que é um dos nossos queridinhos, que são os talheres de madeira. Aqui a gente traz a versão mini, então você vai encontrar o mini garfo, a mini pazinha, a mini colher, em diferentes cores. Estou falando a branca, azul, rosa e vermelho. Para uma linha ainda mais sofisticada, a gente traz novas cores e novos formatos para a nossa linha Premium. A gente inova trazendo produtos nas cores bronze e ouro. Música Na linha de descartáveis saquinhos de papel, um dos nossos maiores sucessos, a gente traz uma estampa nova em quatro diferentes cores e incrementa o portfólio de lisos, nas cores branco e pado. Música Uma das nossas maiores inovações para essa coleção são as bases laminadas. Aqui a gente traz um produto diferenciado e inovador para os confeiteiros, buscando agregar mais valor à apresentação dos seus doces. A gente traz diferentes formatos e tamanhos, nas cores branco, preto, prata, ouro fosco e ouro brilho. Música A bandeja decorativa é uma forma mais elegante de servir e apresentar os doces da festa, principalmente na mesa do parabéns. A gente traz formatos que atendem uma demanda do mercado, como o retangular, o quadrado, em cores diversas. Um ouro e um prata especial com glitter e um formato diferenciado que atende as festas provençais, nas cores branco, rosa e dourado. Música Os canudos de papel trazem todo um charme para os nossos potinhos de bebida. Esse ano a gente apresenta cores lisas, que é uma demanda latente do mercado, e uma atenção especial para os dourados e prata. A gente apresenta canudos lisos, metalizados e listrados, nessas duas cores também. A linha de potinhos para bebida tem sido muito bem recebida no mercado. E a gente aproveita para trazer novidades nas canecas de suco. A gente traz uma versão lisa, para personalizar, e uma versão com adesivos em diferentes cores. Nessa linha, uma das nossas grandes apostas são essas lâmpadas, uma forma inovadora de servir bebidas para os nossos convidados. A gente traz aqui em dois materiais, vidro e plástico, para atender as crianças que também querem beber de uma forma diferenciada. A suqueira tem sido o item cada vez mais explorado nas festas infantis. É uma forma sofisticada e prática de apresentar e servir uma bebida para os nossos convidados. É um item novo e a gente traz nas cores ouro, prata e cristal. Na seção copinhos para doces, além de manter a linha tradicional, a gente traz uma grande novidade, que é a embalagem econômica, ideal para atender grandes eventos. São colherzinhas e copinhos em diferentes formatos e cores. Na seção para doces, além de novas estampas, os destaques são as forminhas metalizadas, as forminhas em telas e tecido, como cetim e voal. O papel adesivado glitter é vendido em várias folhas e no formato de rolinho. É um produto coringa, que permite uma decoração ainda mais personalizada. A vela é um item-chave da cesta básica. Esse ano a gente traz velas lisas, na forma palito, com uma embalagem prática, e velas trançadas metalizadas em diversas cores. Tem também a vela Love, em 2D. E aproveitando o sucesso da vela grande, a gente traz todos os números e o Interrogação na cor branca. A cestinha de tecido é um produto charmoso e delicado, que pode ser usado na mesa principal ou na mesa dos convidados. A nova linha de balão de vidro promete agregar ainda mais valor à decoração. Daí a importância para a apresentação do produto fora da caixa. O produto é apresentado em dois efeitos distintos. O efeito transparente e o efeito fosco. Uma das grandes novidades para a decoração são as faixas decorativas em madeira. Elas são apresentadas em cores suaves, neutras e em diferentes textos. A flor decorativa é mais uma grande aposta por ser um produto extremamente versátil e prático. O leque é uma outra opção prática para compor painéis decorativos, em diversas cores e dois tamanhos que se complementam. Outra novidade na linha para personalizar é a caneta de giz. Ela permite uma escrita mais precisa e sem sujeiras. Na versão removível, para lousinhas, e na versão permanente, ideal para personalizar lembrancinhas, acrílicos e potinhos de vidro. A lousinha, um sucesso da coleção anterior, ganha novas versões e cores, no formato com o apoio, o cavalete e o mini cavalete. E um novo produto, a mini lousinha adesivada. Na seção Lanternas Decorativas, os destaques ficam por conta do varalzinho de pompom e a cortina 3D, que dá todo um charme e um movimento para a decoração aérea. São produtos Coringa que podem ser explorados em diversos espaços da festa. Temos ainda três novas opções de lembrancinhas. Saquinhos com visor, a sacorinha Pound, aquela metalizada com zíper, e o potinho de vidro ideal para bolo, que acompanha a colher especial de madeira. Já as lembrancinhas em acrílico, ganham novos formatos que atendem diversos temas de festas, como mini containers, maletinha, mini latinha, ampulheta, coroa, bolinha de futebol, mini lâmpada e as caixinhas quadradas de acrílico. Na linha de marmitinhas, a grande novidade é a tampa de acetato, novas cores e formatos. A marmitinha é uma forma diferenciada de surpreender e presentear os convidados. Pensando na decoração completa para a festa, apresentamos os lançamentos em imóveis, nas linhas rústica, branca, rosa, amarela, vermelha e dourada. Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Agradeço a toda a nossa equipe que participou de forma direta ou indireta da criação desse catálogo de 2016. E tenho certeza que, mais uma vez, a nossa missão de encantar ao primeiro lugar será alcançada. Muito obrigado a todos.